Confesso pra vocês que eu demorei um pouco pra analisar esse álbum, pra pensar nesse álbum E poder falar um pouco com vocês aqui, eu não queria fazer um vídeo às pressas Primeira vez que eu ouvi o álbum eu já queria fazer um vídeo Mas eu achei que não era interessante fazer isso, então o que eu vou fazer? Eu vou falar música por música do que eu achei Esse vídeo vai ser um vídeo rápido, não vai ser um vídeo longo Não vou fazer edição do vídeo também, tá? Eu vou falar as músicas por músicas e bora lá, então vamos sem muita enrolação Nós vamos começar com a música que Light of Transcendence Que já é uma música que já conhecíamos, né? Que já saiu, tinha saído na rádio lá no Japão Que pra mim, essa música é um power metal fantástico Não tenho o que falar dela, tem até um tristinho dela aqui Que dá pra falar dessa música interessante A bateria tá legal, o vocal tá legal O refrão tá muito grudante, mas não é aquele refrão chiclete Igual outra música que eu vou falar aqui pra vocês daqui a pouquinho Mas é um power muito legal, é um power muito bacana E esse CD com essa música já na introdução já tá interessante Eu achei interessante também que eles não fizeram músicas de introdução Aquele instrumental pra depois entrar já no power metal Coisa que o Angra fazia bastante Assim como fez no Angels Cry, fez no Holy Land, fez no Rebirth E no Temple of Shadows E depois fez também no Aqua Então eles já tiraram esse negócio, já colocaram direto já a música power metal já direto E isso é interessante também Essa música eu achei fantástica, perfeita E vamos para a próxima A próxima é Travelers of Time Desculpa meu inglês pessoal Mas não tem problema nenhum, vamos lá Travelers of Time Eu achei interessante a bateria, o ritmo da bateria dela No começo o Bruno Valverde tá fazendo um trabalho fantástico Olha isso aqui Meu maracatu é da coroa imperial É meus amigos Eu lembrei dessa música na hora, não sei porquê, mas tudo bem Também tá fantástico, essa foi a primeira música que saiu do Angra Saiu naquele vídeo, depois eles fizeram o vídeo com as letras, isso, aquilo Foi a primeira música que saiu do Angra Eu gostei bastante O Fabio Leone tá detonando nesse álbum, cara Eu achei o álbum que o Fabio Leone tá detonando em várias e várias músicas Em todas as músicas pra mim, ele tá detonando Então nós já conhecemos essa música Não tenho o que falar dela Vamos partir pra próxima que é Black Window Web Cara, olha isso É a Sandy que tá cantando Sim, Sandy É a dupla Sandy Jr Essa música ficou fantástica Nós temos a vocalista do Arch Enemy cantando a música também junto com o Fabio Leone Infelizmente, eu só queria ver uma participação maior da Sandy Porque ela canta um trechinho no começo e depois um trechinho no final Isso pra mim Olha isso, cara Depois entra os vocais da... 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 Lisa, que é a vocalista do Arch Enemy Eu acho que é a Lisa E o Fabio Leone cantando junto Então assim, essa música é uma balada, semi-balada Que não é balada Que começa como balada, depois ela pesa Mas assim, tá muito legal A guitarra tá muito bem cadenciada O baixo tá perfeito Tá muito legal essa música E eu falo assim, que eu quebrei muito a cara Cara, isso é Angra Nunca na minha vida eu ia imaginar que o Angra ia fazer uma situação dessa Mas quando nós entendemos que o Angra está evoluindo Nós temos que entender que Temple Offshadow já passou Rebirth já passou Fireworks, Holy Land, Angels Cry Até mesmo Secret Garden, gente Já foi, já foi a época do Secret Garden Hoje é a época do Omni E daqui a 5 anos, 4 anos Não sei quando eles vão lançar o próximo álbum Já tô pensando no próximo álbum já Que isso é fantástico já também Quando eles lançarem o próximo álbum O Omni já vai passar Algumas músicas vão ficar Que eles sempre fazem Porque todo show tem que cantar Carry On Que é do primeiro álbum do Angra Que eu acho que já tinha que Já tentar tirar também isso já É... A música, cara, tá Tá tudo entrosado Eu achei muito legal o vocal Eu achei muito legal A situação que eles fizeram Junto com a Sandy Infelizmente a Sandy participa só no começo e no final Como eu já tinha dito Seria legal se fosse igual a Simone Simons No álbum Secret Garden Que ela cantou a música inteira Isso seria interessante A próxima, pra mim, é a música chiclete Que pra mim é... Hoje A melhor música do álbum É essa aqui que eu vou deixar o comecinho pra vocês ouvirem Cara, esse refrão É um refrão chiclete do inferno Que toda hora você tá fazendo qualquer coisa E você começa a cantar Insênia Né? É muito perfeita essa música, cara Essa música é perfeita Também é um power metal ali Acho que tá um power prog O CD inteiro, praticamente É... Mas... As pessoas falavam Tá muito prog, muito prog Eu não vejo muito progressivo, não Né? Eu vejo que também tá muito... Tem power metal ali no meio também Não tem o que falar Certo? Então, essa música pra mim É a melhor música do álbum Até agora Eu estou... Eu já ouvi o álbum mais de 30 vezes Pra vocês terem uma noção Mais de 30 vezes Já não sei mais contar aqui Quantas vezes eu já ouvi esse álbum Eu tô no repeat, tá no meu celular Toda hora eu tô ouvindo essa música Então, vamos pra próxima música Debut of... Olha aqui, olha antes da próxima música Cara, essa música tá muito da hora Só que eu não sei a letra ainda Mas tudo bem Debut of my soul A princípio É... Eu pensei que essa música Não fazia parte do Angra Não fazia parte do contexto Do álbum Omni Pode ser que a letra Faça parte desse contexto Mas a música parece muito Do Beat and Crew Project Né? Eu ouvi essa música Eu falei, não, essa música tá no álbum errado Não, parou Tá errado O Angra Essa música tá no álbum errado Isso é Beat and Crew Project E pronto Mas depois que você começa a ouvir O álbum do começo ao fim Várias vezes Você começa a perceber Que, pera lá Tá no contexto, cara Dei uma quebrada do Insania Pra próxima música Que é a World of Wards Wards? Isso É... Então, assim Tem aquela quebrada Então não tá fora do contexto Tá? Essa música é uma balada É uma baladinha muito legal De se ouvir Apesar que pra mim Não é a melhor balada Do álbum Depois eu vou explicar Qual que é a melhor balada do álbum Então é uma das últimas ali Já saiu cifra Então o pessoal tá gostando bastante Ó Essa música parece bastante Beat and Crew Project Mas lembrando Beat and Crew Project É do Rafael Beat and Crew Que é dono do Angra Então ele pode fazer o que ele quiser Na banda Então Vamos para a próxima música World of Wards Essa música aqui Se não me engano É essa música que tem a participação Do Kiko Loureiro Participação do Kiko Loureiro No Angra É estranho demais falar isso Se não me engano É essa música Cara, essa música tá muito legal Vai falar que isso aqui não é Power Metal Cara, tá muito legal esse álbum Tá muito fantástico E assim Essa música, cara Demorei um pouco pra engolir ela Tá No começo eu achei muito estranho Esse cara falando no começo Mas depois eu vi que Que entrava no contexto E tá muito legal Tá muito bacana É um Power também Power Prog E O Fabio Leone Tá detonando em todas as músicas Cara E eu só tô falando do Fabio Leone Mas não só o Fabio Leone O Bruno Valverde Esse moleque puta que pariu O moleque tá tocando demais Tá Então assim É Tá fantástica essa música também Então eu não tenho o que falar dela Eu vou passar pra próxima música Que é a Cover Man A Cover Man Eu já vou colocar aqui pra vocês No comecinho dela Foi a música que eu mais demorei pra engolir Esse comecinho, cara Eu achei No começo A primeira vez que eu ouvi Eu falei Que bosta Simplesmente Eu falei Que bosta Eu não gostei desse começo da música Nada a ver pra mim Mas depois você começa a ler a letra Você começa a entender o sentido Né Você acha Olha só O instrumental é legal O instrumental do manga eu não tenho o que falar Isso é fato Não tenho o que falar Mas olha isso Vamos lá Tá E vai indo Algumas partes em português Depois volto em inglês Aquilo Mas essa foi a música Que eu mais demorei Pra engolir Mas demorei mesmo Não foi assim Uma música Que a primeira vez eu já ouvi Igual em Sênia Em Sênia pra mim Eu ouvi a primeira vez Eu já voltei de novo Já comecei a ouvir de novo Achei interessante Vamos de novo De novo De novo De novo Mas depois eu começar A ouvir as outras músicas Depois que eu comecei a ouvir O álbum inteiro Eu já conhecia A primeira e a segunda Que já tinham saído A da Sandy Eu achei interessante No começo Mas em Sênia eu ouvia No repeat do inferno Mas depois que eu comecei a ouvir O álbum completo E essa foi a música Que eu mais demorei Pra conseguir engolir ela Tá? Eu falo que esse álbum Não é o álbum De começo Pra mim Na minha opinião De você já chegar Já engolir o álbum E começar a gostar do álbum E pronto Então você tem que ter Uma paciência Tem que ter um ouvido Legal Um ouvido mais Tranquilo Pra você aceitar Essas músicas Então assim Demorei Tá? Demorei pra ouvir Essa música E gostar dessa música A próxima música É Magic Mirror Cara Essa música é muito da hora Também é um power Deixa eu passar aqui Mais pra frente Essa música Tem um refrão Também Que É É Quer ver? Também é chiclete Apesar que o meu inglês É uma porcaria Também é muito legal Essa música É fantástica Essa música Fabio Leone Marcelo Gente Quem tá criticando Marcelo Barbosa Pelo amor de Deus Cara O cara até fez um trabalho Legal No álbum O álbum tá muito bom Não tá ruim Agora a baladinha Essa balada Always More Cara Essa balada Tá muito legal Tá muito legal Essa música A tonalidade de voz Do Fabio Leone Você tá acostumado De ouvir ele Com aquele vocal Mais Subindo Agora você ouve ele Com uma tonalidade de voz Mais calma Mais suave Mais serena Isso é pra mostrar A capacidade de vocal Que ele tem Cara Essa balada Acho que Silent Call Ainda pra mim É melhor que ela Bom Eu acho Mas não sei É Eu fico na dúvida ainda De Silent Call E Almas More Mas assim O álbum Vem sempre Naquela crescente Quebra Com a música Que o O Rafael Bittencourt Fez Que canta Que eu falei Que parecia Bittencourt Project Depois ele sobe de novo Depois ele desce Ele parece Mais tranquilo Isso aqui é onda Olha a onda Não é Cara A parte que ele sobe Fica tão legal E ele tá contando Cadenciadamente A cadência tá Olha isso Cara Tá muito legal Essa música Essa balada Pra mim É A melhor balada Do álbum Pra mim É essa E o refrão Então assim Aquela musiquinha Que você quer ouvir Mais tranquilo Isso aquilo Sabe Tem um amigo Um rapaz Do grupo Que eu achei Muito interessante Que ele falou Que essa aqui É uma música Pra você ouvir Com a mulher Do lado E o Fábio Lione Cantando Pra vocês dois É bem gay Mas é legal Muito legal Silence Incent Incent É isso Mas gente Meu inglês é uma porcaria Tá Olha isso Isso é Angra Isso aqui me lembrou Muito a música Do Angels Cry Cara Qual que é o nome Da música Do Angels Cry Calma lá Eu vou pegar aqui Less Than Children Ou Never Understand Eu não lembro agora Não lembro qual música Do Angels Cry Ah é autografado Não lembro qual música Do Angels Cry Me lembrou agora Mas assim É a penúltima música Do álbum Última música Do álbum Vocês vão entender O porquê É uma música longa Muitíssimo bem Trabalhada no instrumental Essa é uma das músicas Que eu falo assim Que tá muito trabalhada Do instrumental O Marcelo Barbosa Tá fazendo um trabalho Fantástico O Rafael Bittencourt O Fabio Leone O Felipe Andrade E o Bruno Valverde Lembrando que todas as músicas Todas as letras É do Rafael Bittencourt Apesar que Olha isso aqui Então assim Eu achei Muito legal Essa música Eu achei Fantástica É É aquela música Que você tem que ouvir Desliga tudo Deita na tua cama Não coloca fone de ouvido Porque o fone de ouvido A qualidade do fone de ouvido Não é bom De celular Essas coisas Liga uma caixinha de som Boa Desliga tudo Deita na cama E ouve essa música Fecha os olhos E ouve Essa música Você viaja Nessa música Essa música é perfeita Assim como a próxima música Que é a última música Infinite Nothing Essa música É a música Pra você entrar no casamento Olha isso Se eu casasse Porque eu já sou casado Eu ia entrar com essa música Mas não quero casamento de novo não Cara Essa música é perfeita Muito Fantástica Essa música É a música Final do álbum É aquela música Que todo mundo tá se comprometendo Falando Falando tchauzinho Você solta essa música aí de fundo Os caras fizeram isso Pra colocar no DVD Certeza Né Assim como nós temos No Temple of Shadows A Gate Nós temos aqui também Essa agora No Omni também Aquela música que Tem os 5 minutos De instrumental Pra você ouvir Mais tranquilo Mais relaxado Pessoal Pra mim O álbum Omni Está perfeito Tá Não tenho o que falar dele Ele tá muitíssimo Bom Eu prometi pra vocês Que ia ser um vídeo curto Mas eu acabei estendendo Um pouco mais Quase 20 minutos De vídeo Mas espero que vocês Tenham gostado Tá Vocês que Fizeram download Do álbum E pelo amor de Deus Compre o álbum Também Ajuda a banda Eu vou comprar o meu Não tive A oportunidade De comprar na pré-venda Até porque Pra mim Financeiramente Estava um pouco Mais complicado Mas assim que sair Na loja Eu vou comprar Com certeza E vou vir mostrar Pra vocês aqui Abrindo o álbum Mostrando O encarte Essas coisas Que eu acho interessante Também Pessoal Não se esqueça De se inscrever No meu canal Curtir minhas redes sociais Tá Precisando de qualquer coisa Estamos aí Não parei De fazer o vídeo Lá da indicação Que eu puxo um CD Qualquer E mostro pra vocês Mas é que o tempo Tá um pouco curto mesmo Até porque Eu nem vou fazer A edição desse vídeo Eu vou fazer o vídeo Completo e corrido mesmo Porque é edição Que demora pra caramba Tá Eu fico por aqui Pessoal Muito obrigado Pela sua paciência Até a próxima Fui Tchau